Irmãos queridos, antes de entrarmos na ceia do Senhor, nós já recebemos tanto de Deus essa noite, não é? Tanto de Deus. Mas um texto veio ao meu coração hoje e eu quero reparti-lo em poucos minutos para que possamos celebrar a ceia tranquilos e faltando já os minutos para 2012. Nós vamos nos reunir em famílias. Deus, você com a sua família, você com o seu povo, todos juntos para a gente poder agradecer a Deus por esse ano de 2011 que se encerra e louvar ao Senhor por essa nova etapa na nossa vida. 2012. E se você chegar em casa hoje e ligar a televisão e estiver passando o filme 2012, não se assuste. porque 2012 não será como Hollywood imaginou que fosse. Mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro. O livro do Gênesis. Louva a Deus pela vida do irmão Aloysio e toda a sua família. Estou vendo ele daqui. Deus te abençoe, irmão Aloysio e toda essa prole abençoada. Tem uns três, tem umas três fileiras de cadeira que é só do irmão Aloysio ali atrás. Ele e seus dez menininhos. Não é isso aí? Viu que maravilha? Gênesis, capítulo 47. Érico. Na manhã de manhã você vai surfar, Érico. Vai, vai começar o ano nas ondas. Qual é o hino que você canta quando está na prancha? Hein? Solta o cabo da narra. Toma, hein? Ah, móveis águas, também tenho móveis águas. Ah, isso aí. Tanta joia. Hein? Ela vai cantar. Muito bem. A irmã Beth está lembrando aqui, que está conosco mais uma vez, a nossa filha, a irmã Ana Lúcia. Inácio, agora Andrade. Fica de pé, irmã Ana Lúcia, para que todos lhe vejam. Sua mãe pede. Olha ela ali. Viu? O senhor, seu marido, está tomando conta do senhorinho, seu filhinho. Gênesis 47. De sete a dez, nós temos um texto que diz assim. Vambora que eu tenho que correr, hein? Tem três folhas escritas aqui, ó. Gênesis 47, dos versículos sete a dez. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó, Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó, Os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó. E saiu de diante da face de Faraó. Faraó. Esse texto, irmãos, veio ao meu coração quando eu meditava, orava e pedia a Deus uma palavra. Para que pudéssemos, nessa noite, ter uma ideia, não é? Desse dia. O último do ano. E aí me surgiu uma pergunta. O que temos feito com os nossos dias? A propósito, pedimos ao nosso pastor Ricardo para que lesse, no início ainda desse culto, após o momento do louvor, o Salmo 90. Um Salmo de Moisés que registra a brevidade da nossa vida. E é interessante que essa palavra, essa pergunta ficou. O que temos feito com os nossos dias? Hoje é 31 de dezembro de 2011. E o que você fez do dia 30? E do dia 29? E do 28? E do 27? O que temos feito com os nossos dias? Diante de Faraó, Jacó expressou-se assim. Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Poucos e maus. Foi por essa razão, irmãos, que Moisés, sabiamente, quando o Salmo odiava, o Salmo que lemos de número 90, ele disse no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, com sabedoria, com graça, vivendo dia após dia, para que alcancemos corações sábios. Talvez para alguns, nessa noite, esse texto se encaixe nos seus dias. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, disse Jacó. E eu estava olhando para isso aqui, pensando, meu Deus, Jacó estava dizendo a verdade. Porque nenhum dos personagens do Antigo Testamento teve uma vida tão atribulada como a dele. Ele nasceu gêmeo com seu irmão. E a Bíblia diz que já no nascimento, ele sai agarrado ao calcanhar do irmão. Ele sai agarrado ao calcanhar. Como que dizendo, eu vou te segurar, eu não vou te largar. não vai ser fácil para você, como o teu pé. Estou aí. E assim viveu Jacó. Viveu enganando e sendo enganado. Viveu de oportunidades. Viveu na sua esperteza. Tendo também a cobertura de sua mãe, que segundo a Bíblia, o amava sobremaneira. E aí fica o recado da palavra, não é? Às vezes nós queremos amar mais os nossos filhos do que Deus. E os encobertamos, os encobrimos, não é? Fazemos tanta coisa pelo filho e pela filha, que os prejudicamos em vez de ajudá-los. Assim foi com Jacó e sua mãe. Ela providenciou tudo, ela fez tudo, ela ajudou em tudo, para que de alguma forma seu filho fosse abençoado. E depois que Jacó partiu de casa, mais tarde sua mãe morre, sem ver mais a face de seu filho. Perdeu uma bela oportunidade de poder tê-lo junto dela. É interessante que Jacó disse assim, para Faraó, quando o Faraó lhe perguntou, quantos são os dias dos anos da tua vida? Ele disse, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus, foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. O pai de Jacó, Isaac, ele viveu 175 anos, ou melhor, 180 anos. Isso está lá em Gênesis 35, 28 e 29. 180 anos viveu Isaac. Abraão, lá em Gênesis 25, versículo 7, diz que ele morreu, com 175 anos. E agora, diante de Faraó, Jacó diz, os meus dias são 130 anos, poucos e maus, são os anos da minha vida. Depois desse encontro com Faraó, Jacó ainda viveu mais 17 anos, já no Egito, sendo alimentado pelo seu filho José. e ele falece com 147 anos de idade. 147 anos de idade faleceu Jacó. E é interessante, irmãos, que essas expressões aqui, chamam a nossa atenção. Nós estamos concluindo uma etapa na nossa vida hoje. Nosso calendário hoje termina. E o ano que se aproxima, segundo o nosso novo tempo, é um ano bissexto. Não é? É? Tem 29, então? É no aniversário de irmã Fátima. Não é? É no ano bissexto que ela faz aniversário. Que maravilha. Então nós temos aí, irmãos, uma nova etapa na nossa vida. Talvez até hoje, os teus dias, os meus dias, não foram lá essas coisas. Mas veja bem algo, irmãos. Eu estava olhando isso aqui, meditando na vida desse homem. Foram poucos e maus, sim. Foram dias de muita turbulência. Enganou seu pai. Enganou seu irmão. Fugiu de casa. Foi enganado pelo tio quando ali chegou. Enamorou-se da prima mais nova, não é? Serviu sete anos por ela e no dia lhe deram a mais. Velha. Essa é a expressão, não é? A de mais idade. E ele vai ter que lutar pelo amor da sua vida. Enfim, a vida de Jacó não foi uma vida fácil. Talvez como a minha e a sua também. Uma vida de muita luta, de muito trabalho, de muita persistência. Não foi fácil para ele conquistar o que ele conquistou. E ainda por tudo carregava o estigma de um nome. Jacó. O que quer dizer suplantador? Enganador? Mentiroso? Mas tudo isso, irmãos, teve um momento precioso. Tudo isso teve um momento que foi o divisor de águas da sua vida. Foi lá no capítulo 32 de Gênesis, no versículo 28. Que ele agora, deixando o seu tio, levando consigo a sua parte da herança, as suas esposas, seus filhos que lhes nasceram ali. Ele volta para o lugar da sua peregrinação. Ele volta de onde saiu. E a Bíblia diz ali, em Gênesis 32 e 28. Que naquele momento da sua vida, ninguém podia ajudá-lo. Ninguém podia estar com ele. Era uma batalha que ele tinha que travar com Deus. Ele e Deus. Ele e Deus. E é isso que eu quero trazer para nós essa noite. Talvez, irmãos, você, durante esse ano que está terminando, lutou por diversas vezes, lutou por diversas situações, lutou de várias maneiras e de várias formas pela sua vida, pela sua família. Lutou para que algo mudasse. Lutou por alguma conquista. Mas eu quero te dizer algo, irmão. Tem um momento na nossa vida que é você e Deus. Tem um momento na nossa vida que somos nós e Deus. E você não vai contar com mais ninguém. Jacó não podia contar com seus servos, com seus ajudantes, com seus empregados, com as suas esposas, que ele tinha as duas. Ele não podia contar com seus filhos. Ele foi mandando à sua frente o que ele podia, presente, família. Ele ia encontrar-se com seu irmão. E agora ele fica sozinho com Deus, tendo que atravessá-lo. E ali ele para. Certamente, com seu coração temeroso. Meu Deus, o que eu vou enfrentar daqui para frente? Como vai ser a minha vida daqui para frente? E não é isso que muitas vezes nos assalta num dia e numa hora como esta. Os minutos vão passando e aí a gente fala, meu Deus, o que é que me espera para frente? Foi o que eu fiz da minha vida até hoje? Como foi que vivi a minha vida até hoje? Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também sei e fará. E muitas pessoas nessa hora estão apavoradas. Como será a sua vida daqui para frente? Mas existe uma vitória quando nos encontramos com Deus. Existe uma mudança quando nos encontramos com o Senhor. Existe algo novo para nós quando nos encontramos com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Com aquele que disse que de eternidade a eternidade, ele continua sendo Deus. E é isso que viemos fazer aqui essa noite. Para muitos, uma noite como essa é uma noite de celebração. É uma noite de festa, uma noite de regozijo, uma noite de alegria. Mas eu quero te convidar a uma noite de um encontro com Deus. Porque só com o encontro com Deus, a nossa vida pode ser mudada. A nossa vida pode ser transformada. E quando aquele homem sai dali, ele não é mais a mesma criatura. Os temores desapareceram. Os medos, as angústias, aquelas situações que ele vivia na alma. Tudo se foi. Porque aquele ser angelical com o qual ele lutou, disse para ele, A partir de agora, moço, o teu nome não é mais Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Irmãos amados, talvez pudéssemos ter essa noite aqui um culto, não é? Fazermos daqui uma festa. Mas essa palavra veio ao meu coração. Porque os anos que temos pela frente, serão bem diferentes dos anos que já tivemos antes. Tivemos alguns anos da nossa vida, de repressão de alguma forma. Tivemos algum tempo da nossa vida, de liberdade de alguma forma. Tivemos um tempo da nossa vida, de busca, de procura. Mas eu quero te dizer uma coisa. É tempo de nos encontrarmos com Deus. Como bem diz o profeta Oséias no capítulo 12. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Para que comecemos, irmãos, um ano novo diferente realmente. Com atitudes novas. Não apenas para aquietar o nosso coração. Dizer para nós mesmos, não é? Oh, vai ser diferente, tá? Segura aí, aguenta aí. Não é assim que normalmente fazemos? Falamos para dentro de nós, oh, vai ser assim, segura aí, fica calmo. Vamos mudar. Eu vou melhorar. E não melhoramos. Porque ninguém melhora a si mesmo. Quem nos melhora é o Senhor. Quem nos muda é o Senhor. Quem nos transforma é o Senhor. Foi por isso que Jesus Cristo, irmãos, ele disse algo precioso. Que eu quero te convidar a tomar essa palavra para ti nessa noite. Jesus disse diante de Nicodemus, abismado. Apavorado. Quando Jesus disse, você tem que nascer de novo, meu jovem. Nicodemus ficou desesperado. E ele não entendia nada. Ele disse, mas como posso? Eu sendo já velho, será que porventura eu tenha que tornar no ventre da minha mãe? Jesus disse, meu Deus, dei um nó na cabeça desse homem. Deixa eu te explicar melhor, Nicodemus. Olha para mim, presta atenção. Se você não nascer da água, que é a palavra, e se você não nascer de uma ação do Espírito na tua vida, Nicodemus, você não pode entrar no reino de Deus. E é isso que Deus nos convida nessa noite. Para que não fiquemos a dizer como disse Jacó, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Poucos e maus. Se você viveu poucos e maus anos até aqui, eu te convido a um encontro com Deus neste lugar. Eu te convido a se colocar diante do Senhor nessa noite. E quando estivermos celebrando a passagem do ano, quando estivermos concluindo essa etapa na nossa existência, você apresente-se para Deus com a sua família, como se apresentou Jacó naquela noite. Ele lutou com todas as suas forças. Ele lutou com todas as suas garras. Ele lutou com tudo o que tinha e que podia. Agarrado àquele anjo. Até o momento em que o anjo lhe perguntou, escuta lá, você está agarrado comigo a noite toda? Estamos aqui numa queda de braço sem fim, você para lá e eu para cá? Eu tento me desvencilhar de você e você não me larga? Que história é essa? Vamos resolver o nosso problema agora? Vamos! Me diga o seu nome. Me diga o seu nome. Sabia que o nosso nome revela muita coisa? O nome revela. Como revela o nosso nome, não é? O que Deus quer é isso. E você diga para ele, Senhor, estou aqui, eu sou fulano de tal. Aí Deus lá de cima diz, e eu te conheço muito bem. Não é? Eu te conheço. Te conheci lá no final do ano passado, do ano retrasado. Como você tem lutado com as tuas forças. Como você tem se agarrado, tentando de alguma forma mudar a tua vida. E você não consegue, porque essa mudança não é do homem, irmão. Jesus Cristo disse que aquele que nasce, não nasce da vontade do homem, não nasce da vontade da carne, mas nasce da vontade de Deus. É de um encontro com Deus. É de um momento precioso diante de Deus. É isso que faz a mudança na nossa vida. E é isso que Deus quer fazer conosco hoje.